Este é um pub tradicional em Swindon a duas horas de carro de Londres. O proprietário Bob Feal Martinez vive dias difíceis e garante que 50 pubs estão a fechar todas as semanas no Reino Unido. A ponta o dedo à interdição de fumar em locais públicos e às altas taxas sobre as bebidas alcoólicas. Os clientes ficam cada vez mais em casa e Bob Feal Martinez afirma que os pubs não podem competir com os preços dos supermercados. No final, atribui a culpa à União Europeia. Colocaram-nos numa posição difícil. As diretivas europeias obrigam-nos a aplicar 17,5% ou 15% de IVA. Mas outra diretiva diz que não se pode impedir os supermercados de praticar preços de retalhista aos consumidores. Existem duas diferentes diretivas que nos atingem diretamente e ameaçam a sobrevivência dos pubs. O Reino Unido aderiu à União Europeia em 1973, mas em relação à sobrevivência, Bob acredita que o país poderia desenvencilhar-se sozinho. Face ao relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia, sorriu quando as pessoas dizem olha para os benefícios que tiramos, sabes que a União Europeia ajuda-nos para este ou aquele projeto. Na realidade, tudo o que a União Europeia faz é receber 12 mil milhões de libras do Reino Unido e reembolsar 8 mil milhões. Mas são eles que dizem onde é que devemos gastar esse dinheiro. Por isso, neste sentido, não nos fazem nenhum favor. O debate sobre as relações entre o Reino Unido e a União não é novo e o Tratado de Lisboa reanimou-o. Nos últimos dois anos, a oposição conservadora prometeu realizar um referendo sobre o tratado que o considera antidemocrático, mas em novembro, David Cameron foi obrigado a abandonar a ideia. Ontem, em Praga, o Tribunal Constitucional Checo rejeitou o último obstáculo ao Tratado de Lisboa. E o Presidente Checo ratificou-o. O Tratado de Lisboa foi ratificado por todos os 27 Estados-membros da União Europeia e a nossa campanha para um referendo sobre o tratado está agora terminada. Não há um referendo sobre a Europa. Mais notícias para o Reino Unido que depois da Letónia é o país mais eurocético da União Europeia. Os eurocéticos britânicos são contra o euro. Não querem que Bruxelas digam o que devem ou não fazer. E com razão ou não, pensam que o Tratado de Lisboa vai algemar a soberania das nações para criar no futuro uma Federação Europeia da qual ninguém poderá escapar. Um super-estado gerido a partir de Bruxelas. Stuart Northolt é membro da campanha para um Reino Unido independente, o grupo eurocético mais antigo do país. O fosso entre eleitores e eleitos aumentou imenso. Muito poucos cidadãos confiam na honestidade do governo britânico e isso amplia-se quando alargamos a análise a toda a Europa. Não há confiança nenhuma. Estima-se que entre 55 e 65% dos britânicos querem um referendo sobre o relacionamento com a Europa. Na realidade não tenho uma opinião formada. Na realidade não sei. Tenho a certeza que não quero perder a Libra. Não me agrada o facto de a União Europeia ter uma palavra a dizer sobre a nossa soberania ou ter o poder para dizer o que devemos fazer. Por isso, provavelmente, sou contra neste momento. Acredito que no início, quando o Reino Unido aderiu à comunidade europeia, o disfarce ao qual aderíamos era diferente. Desde então as coisas evoluíram para algo completamente diferente. Penso que temos de viver com isso, quer seja bom ou mau. Pessoalmente não concordo com muitas coisas da Europa. Tenho medo do ponto onde nos encontramos, mas penso que temos de tirar algo de bom disto. Não queres ser comandado por outros? Nós não queremos que alguém de outro país nos diga o que devemos fazer. Devemos ser capazes de fazer isso sozinhos. Penso que a participação no referendo teria sido elevada, mas sabe, nós aceitámos e assinámos. Por isso, todas estas grandes questões sobre a Europa, para mim, são desinteressantes e há coisas mais importantes, tendo em conta os problemas que o país enfrenta. A descida dos preços no setor imobiliário, o aumento do desemprego e a fragilidade da Libra atingiram duramente a economia britânica. Para Brandon Donnelly, um antigo deputado conservador, mas pró-europeu, a Europa não será tema central dos debates para as próximas legislativas. Penso que Cameron, por razões estratégicas, decidiu não falar muito da Europa. O eleitorado britânico, precisamente, por ser eurocético, aborrece facilmente e irrita-se muito com as conversas sobre a Europa. Querem ouvir falar sobre o emprego, querem ouvir falar sobre a economia, querem ouvir falar sobre segurança nas escolas. Penso que o Sr. Cameron é suficientemente esperto para compreender que não deve falar muito sobre a Europa. Não só porque é eurocético, mas porque tem uma visão política mais hábil do que muitos outros membros do partido. Mas falar da Europa é imprescindível para outro partido. Estamos na sede londrina do partido pela independência do Reino Unido. Mesmo sendo marginal nas eleições europeias de junho, ficou em segundo lugar no país. O seu objetivo é retirar o Reino Unido da União Europeia, que diz ser antidemocrática. O último exemplo que evoca são as nomeações de Catherine Ashton e Herman Van Rompuy para os cargos de alto representante e presidente do Conselho Europeu. Temos agora duas poderosas personalidades na Europa, mas não foram eleitas. Pelo menos Herman Van Rompuy foi eleito deputado belga, foi eleito líder dos cristãos democratas na Bélgica, os cristãos democratas flamengos. Ele tem legitimidade na Bélgica, mas não para os britânicos, para os franceses ou para os alemães. A França e a Alemanha apoiaram-no porque não vai atrapalhar o Sr. Sarkozy e Angela Merkel para o UKIP é fantástico. Fantástico porque justifica a vossa posição? Sim, prova a nossa teoria. Estas pessoas não querem democracia, não têm qualquer interesse nisso. Com a bandeira anti-europeia, o UKIP garante que está a conseguir convencer até membros do Partido Conservador. O UKIP reconhece que não sabe se conseguirá entrar no Parlamento no próximo ano, mas espera e mantém a pressão sobre o tema Europa. Há um enorme apoio neste país e no Partido Conservador a favor de um importante referendo. Não a simples pergunta devemos ficar ou sair, mas uma nova reavaliação do nosso relacionamento com a União Europeia. Se David Cameron não nos der isso, temo, tal como aconteceu com muitos conservadores e outros governos nas últimas duas décadas, que todo o debate europeu vai continuar a alargar-se e a envenenar todo o mandato. Os conservadores têm de esperar até ao próximo ano para saber se acabam com 12 anos de poder trabalhista. Mas tal como os euroscépticos argumentam, quem quer que tenha de lidar com a Europa pós-tratada de Lisboa terá de ser eleito democraticamente.